A água de peixes é a água solta do oceano, dos rios, mas a aquariana é o peixinho que vive dentro do aquário É o aquário que prende os animais dentro, então o aquariano ele é trancado Se você for analisar, você vai ver que eu tenho certeza, você é de aquário O aquário ele é uma pessoa que tem muita coisa para fazer e ao mesmo tempo ele tem muita coisa para falar Mas ao mesmo tempo ele não consegue encontrar as pessoas certas que façam ele falar Então ele se sente fechado, ele sente que está fechado no mundo dele Então, vamos para você aquariano, como é que será esse mês de março, hein? Estou aqui olhando para vocês, na próxima semana se vocês quiserem, vocês acessam o portal da TV Sertão Manda no Instagram, acessa também o YouTube da Yalorixar Severina Bárbara O Instagram da Severina Bárbara, o Facebook e vão pedindo Se vocês pedirem, eu tenho tanta coisa, eu tenho tanto conteúdo sobre a parte de signos exóticos E o que você pode fazer Mas vamos olhar a vida do aquariano nesse mês de março, né? Aquário já teve muitas dificuldades no ano passado Ano passado foi um ano assim de sobe e desce, aquela coisa Do jeito que fica a água dentro do aquário Uma hora está bem, outra hora não está boa, outra hora está fria, outra hora está quente Só quando o troca aqui melhora Mas esse mês agora de março Indica que o começo de mês até o dia 8 e 10 Não foi essas coisas maravilhosas para aquariano, não Até porque ele se preocupa, né? Com as coisas dele e também com as coisas do trabalho onde ele vive Com as pessoas com quem eles convivem Aquariano, ele tem um lado dele muito maravilhoso Ele é super competente É uma inteligência, ó, nota mil As pessoas dizem, não, não são, não são São muito inteligentes Só que eles não colocam tudo isso para fora Como eu disse, é um aquário Vocês tem que ver que eles vivem no mundo deles É fechado Mas apresentam um mês de março Um mês de muito êxito Os orixás dizem aqui Que agora nessa próxima semana Nesse final de semana agora Para entrar a próxima semana Vocês de aquário vão começar a desenvolver mais As criatividades de vocês Vão ter mais ousadia na parte amorosa Vão ser mais apresentáveis diante das pessoas Terão mais facilidade de aprender muitas coisas E oportunidades financeiras no seu campo Que você de aquário gosta muito de dinheiro É bom, né? Bom, não sei A pessoa de aquário é que sabe Mas aí eu digo sempre Olha, eu sempre digo uma coisa muito importante no meu tempo Eu mando no dinheiro Mas eu não deixo o dinheiro mandar em mim Porque se eu deixar o dinheiro mandar em mim Eu vou começar a ser uma pessoa louca, desvairada Que vou começar a correr atrás do mundo todo E fazer trabalhos tortos e a direito E vou acabar fazendo besteira Não faço isso Eu mando e desmando no dinheiro Pouco ou muito Eu mando nele Ele faz o que eu quero Então eu compro com ele aquilo que eu preciso Mas não ele mandar em mim E eu ficar gananciada atrás de muito dinheiro Não Você tem que ter o pouco com Deus e ser feliz E o muito sem Deus ser infeliz Eu prefiro ter o pouco com Deus e ser feliz Até porque eu não vivo 24 horas desejando uma aos outros Vamos lá pra peixes, né? Porque...